Ô Boris, tem muita gente que quer comprar um SUV, mas não sabe se eles também podem encarar uma estrada de terra no fim de semana. Verdade, Felipe. Diferentemente dos veículos 4x4 específicos para off-road, para quem deseja ter um SUV que facilite a vida, tanto no asfalto quanto na terra, o ideal é que ele tenha tração integral. E se for on demand, sob demanda, melhor ainda. Sim, já que esse sistema troca o modo de tração automaticamente, oferecendo aderência extra nas rodas que mais precisam para situações urbanas e fora de estrada, como ladeiras íngremes. Mas vamos aproveitar que estamos com um SUV com esse sistema de tração para falar mais sobre isso dirigindo? Claro, Felipe, vamos lá. Bem, hoje estamos aqui com o Mitsubishi Eclipse Cross, que tem tração integral sob demanda. E uma das grandes vantagens desse sistema é que você não precisa se preocupar nem quando vai chover, pois com o asfalto molhado, a tração integral entra no modo para pisos escorregadios e deixa o carro bem mais estável. E isso é ótimo, principalmente quando cai a primeira chuva, que vai lavando o óleo do asfalto, que fica um verdadeiro sapão. E tem mais, não é preciso nem se preocupar com o consumo, porque esse sistema distribui a tração para as quatro rodas só quando é necessário. Isso significa mais controle e estabilidade sem gastar mais combustível. Felipe, você percebeu a facilidade que foi passar pelos trechos de terra? Percebi sim. E isso ocorreu porque a tração integral atuou distribuindo a força automaticamente para as rodas que mais precisavam de tração. SUVs como esse fazem todo o trabalho de forma automática, permitindo que quem está conduzindo não fique preocupado com acionar o sistema. É bom lembrar que a tração integral sob demanda também é ótima para enfrentar trechos de lama, cascalho e buracos. Sem ela, o risco de precisar de rebocar o carro é grande. A tração integral também ajuda bastante quando é preciso socorrer um outro veículo que ficou atolado pelo caminho. Boris, para quem vive com um pé no asfalto e outro na terra e quer ter um SUV, o Mitsubishi Eclipse Cross demonstrou que esse modelo com tração integral sob demanda é uma boa alternativa para quem não quer uma picape ou um jipe, né? Com certeza, Felipe, um carro como esse consegue unir o melhor dos dois mundos. Confortável, espaçoso, boa dirigibilidade para o dia a dia e que também traz ao motorista uma condução segura, tanto no asfalto como fora dele. É isso aí, pessoal! Até a próxima! Tchau, gente!